Olá, estamos com você mais um momento E este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje vamos falar em várias passagens Que tem como título, o tema Deus Proverá Estaremos em Josué, no capítulo 3 Estaremos também em outras passagens Gênesis capítulo 22 Efésios 4, 19 Filipenses, perdão, 4, 19 E outros que falam da fidelidade de Deus De um Deus que provê Não somente a nossa necessidade material Não somente aquilo que você precisa No sentido de um emprego, de um trabalho De uma provisão, de um alimento De um recurso Mas Deus também, Ele provê graça Provê amor Provê paz Provê misericórdia Ele provê aquilo que você precisa Para estar passando pelo problema e tribulação Que você está hoje enfrentando Ele te dá capacidade, Ele provê Aquilo que você precisa espiritualmente Aquilo que você precisa emocionalmente E fisicamente Deus provê A sua graça nos guarda Nos protege Então hoje vamos ver Essa provisão Num aspecto Amplo da palavra Não somente Prover necessidade básica Que nós precisamos hoje Mas também daquilo que Deus Provê no sentido também Psicológico, emocional e espiritual É muito abrangente Esta provisão E é sobre isso que nós hoje estaremos Conversando com você Baseados na Bíblia Porque esse é o programa Abrindo a Bíblia E é nela que nós vamos É para ela que nós vamos hoje Encontrar, abrir E ver tudo que nós precisamos Eu agradeço a Deus hoje Pela parceria Que esse programa tem Com a Nelly Modas E quero mandar um super abraço A sua proprietária A nossa amiga Pastora Nelly E agradecê-la Por esta parceria Tão importante Aqui conosco No Ministério da Palavra Hoje estou com um vestidinho Ele tem uma capinha Mas ele, sabe Você pode colocar Uma outra blusa Ele é muito bonito De renda E você pode encontrar Esse vestido E outros Da nova coleção Ali na loja da Nelly Para isso você pode fazer Então Uma agenda Um agendamento Você liga para ela E marca o horário Para você estar na loja dela O telefone de contato Está na tua tela 9136-382 Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus também Pela parceria que temos Com a Adriana Oliveira Proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira Agradeço a Deus também Por essa parceria Se você quiser conhecê-la E visitar o Salão da Adriana Pega o telefone aí Liga para ela Quero mandar um super abraço A ela também E você pode também já Agendar a tua visita Para a loja Perdão Para o Salão da Adriana Está aí na tua tela 91119-4274 Tá bom? Nós louvamos a Deus também Pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas A IADAM Uma igreja atuante Pastoreada pelo Pastor Jônatas Câmara Uma igreja de excelência Visionária E missionária também Na tua tela Você vai ver o site da IADAM Para você entrar E conhecer um pouco melhor Esta igreja atuante Amém? Nós também louvamos a Deus Pela Faculdade Boas Novas E na tua tela Você vai ver também Não somente O site Mas o número de contato E a IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Nós louvamos a Deus Pelos parceiros que temos Que são os nossos Semeadores Que o Senhor lhe abençoe E que você seja recompensado Por Deus Por semear aqui na Boas Novas Que é um solo fértil Amém? Nós vamos no final deste programa Orar com você Então eu te convido já A orar conosco Tá bom? Desde já Uma oração de concordância Concordando Orando Pedindo a graça A provisão Misericórdia A cura A libertação Tudo o que Deus tem pra nós Ele dá Mas nós precisamos Estar na presença dEle Clamando a Ele Amém? Clama a mim Diz a palavra Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que tu ainda não sabes Mas sabe Quando começa Essa revelação de Deus Das coisas que nós não sabemos E daquilo que Ele quer nos dar Começa quando nós Clamamos Quando nós abrimos a boca E começamos a orar Então hoje Continue orando Porque Deus está ali ouvindo E Ele tem Algo pra você E Ele precisa Ouvir a tua boca falar A tua oração Você pode dizer Mas muitos oram por mim Ah, fulano está orando Beltrano está orando Ele quer ouvir da tua boca Esta oração Então hoje Clama Não deixa nada te deter Não deixa nenhuma pessoa te parar E nós vamos fazer isso hoje Tá bom? Nós vamos agora Para o nosso intervalo E nós vamos voltar com você Na palavra de Deus hoje Com o tema Deus proverá É pra você hoje Essa palavra Deus vai falar Grandissimamente Conosco Daqui a pouco mais Eu volto Com você Música 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 Estamos de volta com você Hoje falando sobre esse tema Deus proverá E é uma palavra poderosa Para os nossos corações Uma palavra que estimula A nossa fé Para nós crermos Que Deus cuida de nós Deus cuida de você Deus cuida dos mínimos detalhes Da sua vida E ele provê Aquilo que você e eu Precisamos Nós vamos olhar aqui Várias passagens E em vários contextos Porque quando a pessoa fala Provisão Ela já pensa Em provisão De um alimento Deus não vai deixar Faltar O alimento Para a minha família Né? Que nós precisamos Ser sustentados Todo dia Para De alimento Para a gente se fortalecer Nós precisamos De uma provisão De um teto De uma casa Uma provisão Para pagar o aluguel Pagar a conta de luz Pagar as nossas contas Mas não é só essa provisão Que nós vamos estar falando hoje Deus ele provê De maneiras maravilhosas Não somente As questões Básicas Mas Deus provê também Graça E força Para você hoje Superar E suportar Aquilo que você esteja Vivenciando E passando Veja comigo Josué Capítulo 3 Vamos começar aqui O que significa Confiar Na provisão De Deus Essa é uma pergunta Que eu lhe faço hoje E faço para mim também O que significa Nós confiarmos Na provisão De Deus Se você olhar aqui O contexto Dessa passagem De Josué Capítulo 3 É quando Josué Que fica no lugar De Moisés Moisés Já vai embora Morre E ele coloca ali Alguém Forte Para liderar O povo de Deus Que é Deus coloca Josué No lugar ali Para substituir Para dar sequência Para levar o povo Porque o destino Daquele povo Não era o deserto Eles estavam no deserto Passando ali Por aquele lugar Difícil Mas Deus queria Levá-los para Canaã A terra que emana Leite e mel A terra prometida E eles estavam Quase A iminência De conquistar Aquela terra E Deus iria Prover Para eles Através Desta conquista Deus queria Prover Para eles Um novo tempo Uma provisão De Deus Um novo tempo Uma nova hora Um novo momento Para esse povo Novas expectativas Deus estava querendo Prover Um milagre É um milagre Porque eles estavam ali Precisando conquistar Mas tinha ali Jericó As muralhas E tudo mais Para eles chegarem lá E conquistar Então Deus queria Prover para eles Uma terra Que emana Leite e mel Deus queria prover A eles Uma conquista Então nós estamos vendo Aqui no capítulo 3 Ele disse assim Olha Levantou-se Jusué De madrugada E todos os filhos E partido De Sitim Foram até o Jordão Para atravessar o Jordão Porque era Parte da conquista Para chegar na terra prometida Que era Canaã E ali eles ficaram Alguns dias No meio daquele arraial Passaram E aí eles chegaram No local Onde Jusué Falou assim Para eles Diz Jusué Santificai-vos Sabe Limpe vossos corações De todo pecado Toda maldade Porque Ele disse Amanhã o Senhor Vai fazer maravilhas No meio desse povo Porque Deus Ia dar uma grande conquista E ali Ele então Falou para esse povo Então disse ele Hoje começarei a engrandecer Perante os olhos De todo Israel O Senhor Disse a Jusué Eu vou te engrandecer Para que saiba Que fui com Moisés Assim Da mesma maneira Como eu fui com Moisés Eu serei contigo Jusué Então Deus levanta Esse homem Não é ele que se levanta É Deus Que levanta Jusué E fala para o povo Através da boca dele De Jusué Santifica Porque logo logo Amanhã Eu vou fazer maravilhas No meio de vocês Desse arraial E você vai ordenar Pois os sacerdotes Que levem a arca da aliança E vocês vão chegar ali E a borda das águas do bordão Parareis aí Então disse O Senhor vosso Deus Eu quero parar um pouco Nesse versículo 9 Aqui Se você me permite Estamos em Jusué Capítulo 3 Do primeiro versículo E até o 10 Mas eu quero que você Eu quero dar uma ênfase Aqui No versículo 9 E vou ler ele de novo O que que Jusué fala? Cheguem perto de mim Povo E ouvi Daí ouvidos As palavras Do Senhor O vosso Deus Não minhas palavras Mas as palavras Que Deus coloca Na minha boca Diz Jusué Daí ouvidos Ouçam O que Deus vai falar Com vocês Estamos falando Sobre o que hoje? Deus proverá O que que Deus Estava querendo fazer Com esse povo Prover um milagre Um novo tempo Uma nova terra Uma nova vida Uma nova situação Prover um milagre Mas interessante aqui Esse pensamento No versículo 9 Quando o próprio Jusué Fala Chega perto E ouça O que Deus Tem a dizer Para vocês Isso nos faz Pensar no seguinte Que é mais provável Que nós iremos Experimentar A provisão De Deus Quando nós O seguimos Em obediência É isso aí É mais provável Que você será abençoado Que você chegará A viver um novo tempo Que você viverá As bênçãos do Senhor Quando você E eu Seguimos ao Senhor Mas não seguimos Obstinadamente Não seguimos De uma maneira Teimosa Mas o seguimos Em obediência Esse é um ingrediente Importante Porque Deus Iria prover Um grande milagre Ele fala isso Olha Santifique-se Porque amanhã Vocês vão ver O que eu vou fazer Amanhã Vocês O Senhor O Senhor O Senhor fará Maravilhas Josué Falou isso Deus vai fazer Uma maravilha No meio de vocês Então Obedeçam a Deus Santifique Vossos corações Arrependei Dos vossos pecados Prepare o vosso coração Para o milagre Então o que Deus Está falando Para nós Hoje Ele está falando Que Ele vai Nos abençoar Mas com certeza É mais provável Que nós vamos Experimentar Essa provisão Dessa bênção Quando o nosso coração Estiver Seguindo ao Senhor Em obediência Obedecendo ao Senhor E aqui Eles tiveram Grande Provisão Provisão De que sentido? De uma conquista Deus proveu uma conquista Deus proveu Um novo tempo Mas eles precisavam O que? Obedecer o líder Josué E obedecer O que Deus falava Para eles fazerem Através das instruções De Josué Então hoje Tem pessoas Que estão Vivendo em pecado Tem pessoas Que não querem Deus Só querem o que Deus Tem para dar Senhor Me dá isso Prover Mas eu não quero A tua presença Eu não te quero O Deus Eu quero te contar Algo hoje Que a gente não pode Desatrelar E tirar Deus Daquilo que ele tem Para nós Nós precisamos De desejar As bênçãos Mas acima de tudo Desejar Obedecer E reconhecer O Deus Que provê E o Deus Que nos abençoa E aqui ele está Dizendo de uma maneira Muito forte Que ele vai Prover Um escape Vai prover Um novo tempo Mas ele fala Primeiramente Através da boca De Josué Dizendo Chegai-vos Para cá E ouvir As palavras Do Senhor Do Senhor Estamos entendendo Estamos entendendo Hoje O que Deus Está falando Conosco Então Note aí A marca Essa passagem Josué Capítulo 3 É uma passagem De conquista Uma passagem De milagre Uma passagem Onde Deus Proveia algo Tremendo Mas Deus Mas Deus Fala Antes Eu quero A vossa Obediência Os vossos Ouvidos O vosso Coração Veja comigo Uma outra passagem Que também fala De provisão Aqui está falando De alimento Olha Estamos aqui Em Josué 3 Agora vamos dar um pulinho Um pouquinho mais para trás Na Bíblia Em Êxodo Capítulo 16 Onde Deus Proveu A necessidade Diária De um povo Alimentando eles Com uma comida Que eu nunca provei Mas dizem que era A Bíblia fala O pessoal comia Como tivesse assim Um saborzinho De um melzinho De uma Não sei bem O sabor que ele tinha Mas dizem que era A Bíblia descreve como algo bom Que era maná E o povo era abençoado Todos os dias Com a provisão Do maná Já pensou Se acordar de manhã A Bíblia diz Que caia a noite Caia como orvalho E a terra ficava cheia Daquela comida Daquele maná Eles iam colhendo E aquela Provisão diária Mas o interessante Sobre o maná Que Deus Deu para o povo Olha só Então disse o Senhor A Moisés Eis que varei chover Do céu pão E o povo sairá E colherá E colherá Diariamente A porção De pão Para cada dia Para que eu ponha A prova Se anda Na minha lei Ou não Olha o que Deus está pedindo aqui O que está junto Com a provisão aqui Obediência Eu vou pôr esse povo A prova Porque é diário Não é para estocar Para o mês Tudo Vou catar tudo Porque Quando o povo Ouviu isso E Deus falou É diário De manhã Você vai pegar Aquela quantica E vai durar Para o teu dia Amanhã Vai ter mais Amanhã Vocês vão sair De novo E pegar Mas tiveram uns Aqui Que não queriam Fazer isso E olha o que Deus Havia falado Para Moisés Para Josué Josué O seguinte Perdão Aqui era Moisés Perdão Moisés Eu vou fazer chover Pão do céu E o povo Vai colher Diariamente A porção Para que eu ponha A prova Se anda Na minha lei Ou não Quer dizer Se eles Me obedecem Ou não Eu vou dar Provisão Mas eu preciso Que eles me Obedeçam também E aí Esse povo O que Alguns deles Fizeram Eles foram lá E eles Não deram Ouvidos A Moisés E alguns Deixaram Do maná Para amanhã É o seguinte Ó É o seguinte Vou pegar bastante hoje Porque vai sobrar Para amanhã Foi isso que Deus falou Não Deus falou Pega só o suficiente Para aquele dia Porque amanhã Vai vir mais Pãozinho fresco Sabe pão dormido Deus falou Eu não quero dar pão dormido Eu quero dar um pãozinho Todo dia fresco Comida boa A de ontem Foi de ontem Nada de Né R.O. Né Resto de ontem Deus ia dar Fresquinho Aí tinha uns Que tinha Que se achavam Espertinhos Né E que não Obedeceram Porque eles ouviram O que Deus falou Eles ouviram Mas não quiseram Obedecer Aí o que eles fizeram? Guardaram Para o dia seguinte Porém Deu bichos Naquela comida E cheirava Mal E Moisés E Moisés Se indignou Contra eles E aí eles Continuaram Então a entender Que era para colher Pois manhã Após manhã Cada um Quanto podia comer Porque vindo O calor Se derreteria Derretia O calor Fazia com que Aquele pão Não ficasse De uma forma Que eles pudessem Colher e comer E de que era Para aquele dia Então você está entendendo A questão da provisão Com obediência? Como é importante Nós sermos Obedientes A Deus Sabe? É como aquela oração Do Pai Nosso Venha a nós O teu reino Seja feito A tua vontade O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Mas ele está ali Pedindo a Deus Que a vontade Dele seja feita Que ele seja Obediente a Deus Isso é muito importante Você entender Esse preceito E esta palavra Hoje Que Deus tem Para você Provisão Deus estava provendo Para um povo Que mesmo sendo Obstinado Teimoso Deus cuidava De cada um Deles Provisão de Deus Não se restringe Somente A coisas Materiais As coisas Que são Que você está Achando Ah, mas Deus Eu quero que ele Venha prover Um recurso Para eu pagar Uma conta Sim, Deus Proverá Mas eu quero dizer Hoje De uma outra coisa Que Deus Vai te prover Eu quero que você Abra a tua Bíblia Comigo Em Segunda Pedro Vamos agora Para o Novo Testamento Nós falamos Em Josué Capítulo 3 Do versículo 1 ao 10 Exo Exo do capítulo 16 Que fala Sobre o Maná Sobre o Maná E agora Vamos para Segunda Pedro Capítulo Primeiro Muito Muito forte Essa passagem O versículo 3 E o versículo 4 Diz assim Eu vou ler ele em duas versões Para ficar bem claro Tá bom? Eu vou ler aqui Nessa versão aqui Mais Tradicional E vou ler aqui Na Bíblia Viva Segunda Pedro Capítulo 1 Eu vou ler o versículo 3 E também O versículo 4 Aqui Vamos ler aqui Primeiro nessa aqui Visto como Pelo seu divino poder Visto como Pelo poder de Deus O poder Que ele nos tem sido doado Visto como Pelo seu divino Poder Nos tem sido dado Dado a você e a mim Pelo poder de Deus Todas as coisas Que conduzem a vida E a piedade E a santidade Pelo conhecimento Completo Daquele que nos chamou Para sua própria glória E virtude Então ele tem nos dado O divino poder Doado todas as coisas Com esse poder Ele provê Ele provê Todas as coisas Que você precisa Ele provê fé Ele provê graça Misericórdia Entendimento Sabedoria Tudo que você Precisa Visto que Deus Pelo seu divino poder Pelo seu divino poder Pelo seu divino poder Têm sido doadas Têm sido dado a nós Todas as coisas Todas as coisas que conduzem a vida Ah, eu não tenho Não tenho como chegar a uma vida abundante Conhecê-lo também Para que por essas promessas Para que por essas promessas Você e eu nos tornemos Coparticipantes da natureza divina Livrando-nos da corrupção Das paixões Que há no mundo Deus nos capacita Deus doa Deus provê Condições Para eu ser coparticipante Da natureza dele Isso quer dizer Ele me dá fé Me dá graça Ele tem misericórdia sobre mim Ele me dá aquilo Que eu preciso Para ser Uma pessoa Fiel a ele A capacidade não é tua Vem de Deus E ele dá Para aquele Que chega perto dele Na sua palavra E em oração Então cada momento Que eu chego para Deus Em oração E lendo a sua palavra Ele vai capacitando Ele vai provendo Condições Para eu ser forte Nele Para eu ter graça E paciência E fé Nele Para eu ter esperança E poder E ter tudo Que eu preciso Sabedoria Sabe Ter integridade Ter perseverança Ter ali Propósito De ser uma pessoa Prudente Porque ele Dá isso Você está entendendo Ele doa Tudo isso A medida que eu conheço A palavra dele E chego perto dele Isso é provisão Hoje você está passando Por uma luta Deus provê graça Para você vencer Essa luta Porque luta Não só se vence Com Ah eu tenho recursos Não adianta você ter recursos Porque recursos Não ganham batalhas Tem batalhas Que não é com dinheiro Que você vai resolver Meu irmão É com a graça De Deus Que você vai Conseguir vencer Essa graça Não é comprada Já foi Pago preço na cruz Pela graça Sois salvos Mediante a fé Não é teu É dom de Deus Para que ninguém Se glorie Não é obra Vou fazer algo Para merecer Deus te dá de graça Ele provê Deus proverá Graça O apóstolo Paulo Passou por momentos Tão difíceis Mas Deus fala para ele A minha graça Te basta Ela te sustenta Nessa hora de dor A misericórdia O meu amor Tudo que você precisa Eu tenho Eu sei do que eu estou falando Porque teve uma época Na minha vida Que eu passei por uma dor Muito forte Emocional E Deus falou para mim No meio dessa dor Eu vou prover graça Para você atravessar Esse momento de dor Eu vou prover A minha presença A minha força Para você vencer E eu estou aqui Venci E cada dia que vem Uma luta Eu vou vencer Porque Deus proverá Deus prover Hoje para você Minha irmã Você está falando Eu não vou conseguir vencer Você vai sim Pela graça de Deus Você vai chegar lá Ele vai te dar graça Força Sabedoria Inteligência Capacidade Paz Para você Vencer Essa tempestade Esse problema Essa dificuldade Que você está passando Hoje É a graça É a graça De Deus Deus provei isso também Provei o maná Provei a terra prometida Provei a vitória Conquista Ele vai prover Para você hoje Graça emocional Ah, mas meus nervos Eu estou assim Deus vai te dar graça Para os teus nervos Ficarem intactos Pode estar tudo caindo Sabe? Em volta de você Mas você vai permanecer firme Porque Deus vai prover condições Para você Não ficar desolado E desolada Desamparado Ficar ali Perplexo Angustiado Não Você vai ficar de pé Pela graça de Deus Porque ele proverá Esta graça Para você Deus prover Agora nós precisamos Fazer a nossa parte Como diz Josué Como diz Êxodo A obediência Eu vou ler de novo Esse versículo Esse pensamento Que está aqui escrito É mais provável Que iremos experimentar A provisão de Deus Quando nós o seguimos Em obediência A Ele Por isso que Primeira Pedro fala Porque Visto que o seu poder Nos tem dado Todas as coisas Que nós precisamos O poder dele Nos capacita A tudo que nós precisamos Ter para vencer Obstáculos Dificuldades A graça A paciência Que a gente precisa A perseverança Que a gente precisa Deus nos dar Tem sido doadas a nós Essas grandes promessas E por elas Nós nos tornamos Participantes Coparticipantes Da natureza divina Livrando-nos Da corrupção Das paixões De tudo que há de mal Neste mundo Deus nos dá livramento Pela capacitação Que Ele nos dá Para vencer Essas tentações É a provisão De Deus Deus está te provendo Hoje Minha irmã Você nem está percebendo Que Ele Você levantou hoje Com a provisão Não só do teu café Do teu pãozinho Mas a provisão Mas a provisão necessária Para você vencer este dia Com armas espirituais Com coisas boas Que Deus te dá Graça Amor Sabe Misericórdia Ele te dá tudo Ele te dá tudo o que você Precisa Para superar As dificuldades Que hoje Você está passando É Deus Agradeça a Ele Por esta provisão Nós vamos agora Para o nosso intervalo Mas tem mais provisão Nós vamos falar Daqui a pouco mais Uma outra passagem Que está aqui Em João capítulo 6 E depois em Filipenses 4 E terminar com Gênesis capítulo 22 Tá bom Eu vou para um pequeno intervalo Mas eu volto Daqui a pouco mais Com você Estamos de volta com você Nós estamos aqui Na palavra de Deus Eu tenho bastante versículos Estamos aqui abertos Para a gente dar sequência Nesse estudo Nessa palavra Sobre Deus proverá Deus provê tudo o que você precisa A graça Ele provê Eu preciso de força Senhor Ele te provê força Senhor eu preciso de misericórdia Ele te cobre de misericórdia Eu preciso de paz Ele provê paz Ele provê sabedoria Prudência Amor Tudo o que você precisa Ele é o pão Você se alimenta dele Para ter essa provisão Jesus fala Eu sou o pão da vida Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Jamais terá fome E quem crê em mim Jamais terá sede Não é só a questão da fome Física Mas aquela que você precisa Lá dentro de você Aquela fome espiritual Aquela fome por Deus Fome das coisas que você precisa Que só Deus pode te dar Só Ele pode prover Jesus é esse pão Que provê paz Contentamento E te dá o mais importante A salvação E aqui nós podemos entender Esse pensamento Que a provisão não é só aquela questão material Olha o que fala Efésios Capítulo 1 Versículo 6 Depois o versículo 3 6, 7, 8 Versículo 3 fala assim De Efésios 1 Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda sorte de bênção Ele tem provido Ele provê bênção Ele provê essa bênção para você Ele tem provido Toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Para louvor da glória Da sua graça Versículo 6 Que Ele nos concedeu Gratuitamente no amado De graça essa provisão Para você e para mim No qual temos a redenção Pelo seu sangue A remissão dos nossos pecados Segundo a riqueza da sua graça Por causa da graça dele Nós temos perdão, amor Tudo que precisamos Que Deus derramou Abundantemente sobre nós Em toda sabedoria e prudência Olha as palavras Derramou abundantemente De graça É nosso Provisão que vem de Deus Deus provê O que você precisa hoje Nada de ficar puxando os cabelos Tem pessoas que correm para um vício Não corra para isso Para que você está Se é uma bengala Eu tenho que me ancorar Sabe, nessa pessoa Emocionalmente Não Você vai se ancorar Na âncora segura Você vai pegar Em Jesus Ele é tua âncora Não precisa de correr para vício Correr para isso Correr para aquilo A provisão que você precisa Já está em Deus Ele tem derramado Abundantemente Sobre você Tudo que você precisa Te dado tudo que nós Precisamos Toda provisão E aqui nós vamos falar Sobre duas provisões Terminando aqui Esse estudo Essa palavra Sobre a provisão também De recursos E de coisas que a gente precisa Como Recursos para pagar Contas Alimento O que você está precisando hoje Tem um versículo Em Filipenses Capítulo 4 Que é o versículo 19 Que diz assim E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Ele há de suprir Em Cristo Jesus Cada uma das tuas necessidades Meu Deus Segundo a sua riqueza Não a minha A dele Ele vai suprir Cada uma das nossas necessidades Em Cristo Jesus O que Deus está falando aqui Para a gente Que ele vai suprir Mas é interessante O que vem antes Desse versículo A gente não pode isolar Um versículo Aí eu gosto Desse versículo aqui Que é o 19 Vá para o 18 17 O que precede ele E você vai ver aqui Umas pessoas Que estavam abençoando Outras Olha só Todavia fizeste bem Associando-vos Na minha tribulação Quem fala isso? O mesmo que falou O 19 Que é o apóstolo Paulo Falando Olha Vocês me ajudaram Na minha tribulação Vocês doaram Vocês me abençoaram Com roupas Com alimentos Com donativos Vocês foram generosos Comigo Vocês me abençoaram No meu ministério Sem vocês Eu não poderia viajar Levar Pregar Ter alimento Para comer Vestimenta Mas vocês me Abençoaram Vocês me abençoaram Vocês fizeram O possível Que eu fizesse O que eu fiz Vocês me sustentaram Diz o apóstolo Paulo E porque vocês foram Fieis Obedientes a Deus E obedientes a Deus Em me sustentar Eu tenho a palavra Para vocês Vou dizer a palavra Para vocês Que Deus fala E aí ele diz E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Vai suprir Tudo que vocês precisam Cada uma Das suas necessidades Porque vocês Souberam Suprir A do próximo Você está entendendo Aqui A importância Da obediência Também Tem pessoas Que são egoístas Só querem a provisão Para elas Mas não querem saber De ajudar O seu próximo E Deus quer Prover Para você Hoje Deus proverá E eu quero Terminar Com um exemplo Tremendo De um pai Que foi levar Um filho Para ser o sacrifício Porque naquela época Sacrificava-se Não pessoas Deus nunca Nunca queria Aqueles pagãos Sacrificavam pessoas Mas Deus nunca Permitiu isso Deus sacrificava o que? Pedia o sacrifício De bodes De ovelhas De animais Mas um dia Deus fez um teste Com o seu amigo Porque Abraão Era amigo Amigo de Deus E falou Abraão Eu quero O teu filho Como sacrifício E aquela manhã Imagina que difícil Para Abraão Acordar cedo Chamar o seu filho Só que ele não falou Nada para o filho dele Só levou o filho dele O servo As pessoas E foi de lá Para aquele monte Alto Longe Eles acordaram cedo Deixa eu abrir com você Gênesis 22 E ali Levou lenha E ele foi Abriu os olhos E acordou Aquela manhã Foi com Isaac Para aquele lugar Para o holocausto E ali Ele foi E aí O filho Isaac Viu que o pai Tinha fogo Tinha lenha Mas ele perguntou Pai Onde está o cordeiro Para o sacrifício Para o holocausto Respondeu Abraão Deus proverá Deus vai prover Ele falou Pela fé Porque Abraão Sabia que Isaac Seria o sacrifício Nós conhecemos A história aqui De que Na hora Na última hora Onde ele estava Disposto a obedecer O que Deus pedia dele Com aquela faca Deus fala Abraão Para Eu vejo que você Me obedece Que você é fiel Então Nada disso E daqui a pouco Eles ouviram um som E lá Perto de uma moita Tinha ali Um cordeiro Olha o que diz a Bíblia E entanto Ele tomou o cutelo Para emolar o filho do céu Deus bradou Ele respondeu Não Abraão Não estenda tua mão Não faça nada E ali Eles viram nos arbustos Um carneiro E ali Eles ofereceram Aquele carneiro Naquele holocausto Como sacrifício Deus proveu Deus proverá Então nós temos Duas coisas aqui Que vão nos levar A vitória Para a nossa provisão Fé Nesse Deus Que provê E obediência Obedecer O Deus Que provê Aquele Deus Que conhece A tua necessidade Ele proverá Ele proverá Eu quero te contar Um exemplo De uma época Que eu estava fora do Brasil Eu e meu esposo E meus filhos pequenos Nós estávamos morando Em outro país E com muito sacrifício A gente conseguiu crédito ali Para comprar um carro E nós não tínhamos crédito Na realidade Mas Deus Deu tanta graça Para aquele casal Cláudio e Raquel Diante do dono Da concessionária Que nos chamou E falou Eu vou colocar O meu nome Nesse crédito Para você poder Comprar esse carro Eu sou fiador Eu não sei De onde Ele não conhecia a gente Isso era em Dallas No Texas Lá nos Estados Unidos Nunca tinha visto a gente Dois brasileirinhos ali Mas ele Foi como se fosse O fiador Daquele carro Para nós E Deus Proviu aquele carro Para nós Mas nós tínhamos Que pagar Todo mês Naquela época Isso foi em Muito tempo Na década Final de 80 Nos inícios de 90 89 88 E nós Tivemos que pagar 300 dólares Todo mês Para aquele carro E um dia Eu lembro Era domingo de manhã Eu estava na igreja Adorando ao Senhor Mas eu estava Muito preocupada E muito perplexa Porque Segunda-feira Ia vencer Um pagamento Daquele carro E nós não tínhamos Aqueles 300 dólares E eu comecei A ficar perplexa Preocupada Aquele negócio E de repente Eu comecei a estar Louvando ao Senhor E Deus falou comigo Eu lembro onde eu estava Eu tinha chegado Um pouco atrasada E meu esposo Sentamos nos últimos Bancos ali Da igreja No santuário E eu estava ali Levantando minhas mãos E de repente O Espírito Santo Fala muito forte No meu coração Ele fala Ele fala Eu proverei E eu fiquei assim Meu Deus Deus Tu proverás Foi assim Ele falou forte Eu vou prover Nem imagino Correspondência E aí E aí E aí eu abri Proverá essa necessidade Crê Creia no teu Deus Adore ele Adore ele Sirva ele Obedeça a ele Reconheça a ele Eu posso contar Outros milagres Também Eu lembro de uma época Eu era recém-casada Com meu esposo Isso no Brasil E nós queríamos Tanto um som A gente era simples Nossa casinha simples Nossos móveis E eu falei Poxa Eu queria tanto aquele som Para a nossa sala E eu lembro que eu estava Dando um curso Naquela época E eu precisava De um recurso Para comprar E quando eu fui ver Era um curso Voluntário Mas eu fui recompensada Me deram uma oferta E a oferta Quando eu fui ver Era a exata quantia Para pagar aquele som Eu orei Deus proveu Deus proverá Posso contar Tantas histórias Mais dos meus pais Do campo missionário Sustentando uma escola Uma escola Um instituto bíblico Pela fé Que muitos alunos Não podiam pagar Mensalidade E aí o aluno Tem que comer E não era pouca comida Para um seminário inteiro Fardo de arroz De feijão Eu lembro um dia Que a minha mãe Chegou lá Preocupada Porque o pessoal Lá da cozinha Do seminário Falou Olha não tem feijão Para janta hoje E minha mãe Começou a orar E de repente Aparece um senhor No portão Bate E fala assim Para ela O pastor Colenda está aí Meu pai Ela falou Não Ele está viajando Hoje Ele está em São Paulo Na grande São Paulo Na capital E ele falou Mas eu tenho uma dívida Para pagar Para ele Porque alguns anos Um tempo passado Ele me emprestou Um dinheiro E hoje E hoje eu tenho Esse dinheiro Completo Está aqui Minha mãe Foi lá E pôde comprar Sacas de arroz De feijão Para aquele seminário Para aquelas pessoas Para a janta dos alunos Deus proveu Deus proverá São pequenos exemplos Que eu estou te contando De provisão Eu tenho mais Tenho agora recente Mas eu vou contar Um outro momento De uma grande provisão Que Deus proveu De um milagre Que Deus fez Na nossa vida Então hoje Deus Ele quer Fazer isso com você Mas não é só Provisão material É a provisão Da graça Do consolo Dele Ele proverá consolo Para essa hora De dor Que você está passando Ele proverá Consolo e paz Ele proverá Óleo e bálsamo Para o teu coração Neste dia Ele proverá Condições Para você superar Esse momento de dor Que você está falando O chão Saiu debaixo de mim Não tenho mais nada Deus proverá Graça Alegria Descanso e paz Deus proverá Então hoje Crê no Deus De Isaac No Deus De Abraão Quando Ele respondeu Para o seu filho Pela fé Deus proverá Hoje você vai cantar Essa música Deus proverá Levantar suas mãos Aos céus E louvar a Deus Em obediência Lembre-se Todas as passagens Tanto de Efésios Em todas elas Deus Ele nos leva Ele nos conduz Para nos abençoar Mas ele quer ver Um coração grato Um coração obediente Um coração preparado Para receber A provisão Que ele tem Para te entregar Amém? As passagens Que nós comentamos Hoje estão Em Josué Capítulo 3 Do versículo 1 ao versículo 10 Nós comentamos Também Em Êxodo Capítulo 16 Do versículo 4 ao 30 Comentamos Comentamos em Segundo a Pedro Capítulo 1 Versículo 3 E 4 João 6 35 Efésios 1 Dos 6 Ao 8 Filipenses 4 19 E terminamos Com Gênesis Capítulo 20 E 2 Versículo 8 Deus proverá Não se tube o teu coração Confia em Deus Ele é o dono Da prata e do ouro Ele é o dono De tudo que você precisa O príncipe da paz Ele é o dono De tudo que você precisa Tanto materialmente Emocionalmente Espiritualmente Deus quer te dar A provisão Que você necessita hoje Deus é bom Ele é generoso Ele não quer Reter nada de você Mas Ele quer te abençoar O meu Deus Segundo as suas riquezas Em glória Há de suprir Todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus Deus proverá Continue louvando Deus Adorando Deus Buscando Deus Engrandecendo Obedecendo Ele Servindo Ele Estando na presença Dele Eu sou o milagre Desta provisão Deus tem provido Grandes coisas Nesse ministério Na minha vida Na minha vida pessoal Na minha vida Ministerial Deus é fiel Amém Fique com essa palavra Glorifique a Deus E lembre-se A gratidão É tão necessário Nessa hora também Sabe Você Seja grato Por aquilo que Deus Já proveu Porque a gratidão Abre porta Para o próximo milagre Quando você é grato Por tudo que Deus Fez e faz Você está abrindo Uma porta Para mais bênçãos E mais provisão De Deus Sobre a tua vida Gratidão Amém Em tudo das graças Porque esta é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco Amém Eu acho que é Segunda Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Ou 19 Tá bom Está este versículo Nós vamos agora Para o nosso intervalo E vamos voltar Orando com você Oração de concordância Daqui a pouco mais Eu volto Com você Estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Pelos pedidos Que estão aqui E também Pelos que estão Via A nossa fanpage A Cláudia Crisóstomo Pede oração Pela saúde Da Dona Isa Que vai colocar O marca passo Agora Dia 9 De Fevereiro Nós vamos orar Com você Cláudia Pela vida Da Dona Isa A Francinete Também pede Aqui Manda para nós Um versículo Está conosco Também A Delci Rocha Pede oração Pela sua filha Yasmin E ela também Pede oração Pela libertação Desta jovem Denise Pede oração Pela sua cunhada Que está passando Por momentos Muito difíceis Denise Campos De Lima Vamos orar Com a Vanessa Maduro Com o César Vol Com a Jailma Brito Com a Maís Araújo Que pede pelo José Antônio E Alice Vieira Também Que pede também Oração Nós vamos estar orando Também Pelo Ivan Para Deus Abre uma porta De emprego Pelo Pedro Para Deus Abençoar também A sua família Pela socorro Que Deus Venha dar a ela Vitória Para sua irmã Dora Que está enferma Está doente E oração Pela saúde Da Fátima E aqueles que estão Aqui conosco Através Da nossa fanpage Nós vamos Nesse momento Estar orando Também O José Carlos Pinheiro Está conosco Sempre ligado Deus te abençoe Meu irmão Estaremos orando Por você Também Com você Pai Em nome de Jesus Nós colocamos A vida de cada um Aqui diante Do teu altar A necessidade Do Ivan Senhor Venha abrir portas Para ele Pai Tu sabes O que ele precisa Nesta manhã Tu sabes A necessidade Senhor Da Fátima A saúde Senhor Que ela precisa Nós oramos Pela Dora Nesta manhã Pedindo o teu poder A tua cura Senhor Também Pela vida Do Pedro Senhor Pela vida Senhor Do José Carlos Pinheiro Que todos os dias Está na tua palavra Abençoa ele Fortalece ele As suas causas Aquilo que ele precisa De ti hoje Senhor Nós colocamos Também Senhor Esses pedidos Que nós aqui Colocamos Diante de ti Aqui Senhor A necessidade Senhor Da irmã Cláudia Senhor Da Francinete Pai Nós oramos Pela sua filha Senhor Nós oramos Senhor Pela essa pessoa Também Que irá colocar Este marca passo Nós oramos Pela causa De todos Que estão aqui Representados E colocamos Eles nas tuas mãos Em nome De Jesus Amém 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 Fique na graça Deus proverá Fique na graça Dele Amém 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 Amém